No vídeo de hoje você vai conhecer as plantas que todo mundo vai querer no próximo ano. Já se inscreva no canal, deixa o joinha aqui embaixo e ativa o sininho porque chegou a hora de conhecer as tendências 2022. Se você é novo por aqui, eu sou Alessandra Fernandes e esse é o Mundo Agro, o canal que te ensina tudo sobre plantas e ainda por cima deixa a sua casa na moda. O cultivo de plantas está em alta, mas se você precisa de uma mãozinha na hora de escolher as plantas certas e principalmente saber como cuidar delas, precisa assistir esse vídeo até o final. Hoje eu vou te mostrar quais são as plantas de casa que são as maiores tendências para o ano de 2022. A primeira delas é a figueira de bengala ou ficus bengalenses, que é típica da Índia, de Bangladesh e do Sri Lanka. Inclusive ela é considerada sagrada na Índia. As figueiras de maneira geral são plantas que crescem muito e com a figueira de bengala não é diferente. É justamente por isso que ela está nessa lista. As plantas maiores serão referência no ano de 2022. A figueira de bengala particularmente produz raízes aéreas que crescem até atingir o solo e começam a engrossar formando troncos, que se tornam indistinguíveis do tronco principal. Essa planta vai compor bem ambientes amplos, com bastante espaço e pé direito alto. E já que se trata de uma planta de grande porte, depois de certo tempo pode ser levada para a área externa, uma praça, jardim ou parque. A segunda planta tendência para 2022 já é queridinha de muita gente, a zamiocuca. Além de estar na moda, a zamiocuca é de fácil cultivo. É uma planta ideal para interiores, não gosta de sol pleno, prefere ficar à sombra, mas em ambientes bastante iluminados. Essa planta tem a capacidade de armazenar água, ela possui umas batatinhas que ficam embaixo da terra e por isso ela precisa de regas bem espaçadas. A terceira tendência 2022 também já é conhecida de muita gente. É a costela de Adão, que também é de fácil manutenção e tem uma folhagem exuberante. Essa planta se adapta bem a diferentes ambientes, mas prefere ficar à sombra ou meia-sombra, mas sempre com muita claridade. E na hora de escolher o vaso, lembre-se, quanto mais espaço você der, mais ela cresce. A quarta planta da lista é a Lança de São Jorge, também muito indicada para o cultivo dentro de casa. É simples de cuidar e se desenvolve bem em ambientes com baixa luminosidade. Mas nada de deixar a Lança de São Jorge no breu, tá? Planta nenhuma se desenvolve no escuro. Aposte também nas samambaias, principalmente naquela que é chamada de Nova Samambaia, o Asplênio. Uma planta linda, delicada e que precisa de luz indireta. Gosta de solo rico em matéria orgânica e rega frequente. Se você gostou das dicas de plantas para decoração em 2022, se inscreva no canal porque vem muito mais dicas por aí. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, deixar o seu joinha aqui embaixo e nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Telegram. Lá tem dicas exclusivas. Eu te vejo quarta que vem às 20 horas e te desejo um 2022 extraordinário.